A campanha de vacinação contra a gripe será ampliada para toda a população brasileira acima dos seis meses de idade. Repórter Tiago Pimenta, ao vivo do Rio de Janeiro, tem mais informações pra gente. Oi, Tiago, bom dia. Oi, Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Quem não faz parte de nenhum grupo prioritário já pode ficar de olho no calendário de vacinação contra a gripe. Todas as pessoas com mais de seis meses de idade vão poder se imunizar contra a influenza. A ampliação da imunização tem o objetivo de reduzir os casos graves de gripe que também pressionam o sistema de saúde. No total, são 79 milhões de brasileiros que fazem parte do grupo prioritário para a influenza. Até agora, 34 milhões já foram vacinados, o que representa uma parcela de 42% de pessoas imunizadas no grupo prioritário. Como existem duas campanhas de vacinação, a orientação do Ministério da Saúde é que a vacina contra a Covid seja priorizada. Deve haver um intervalo mínimo de 14 dias entre as doses dos imunizantes contra a Covid e contra a influenza. Renata. Tá certo, Tiago. Obrigada pelas suas informações ao vivo do Rio. Tá certo, Tiago.